E olha, a Prefeitura de Campinas vai capacitar na próxima quarta-feira promotores, produtores e também organizadores de eventos, além de responsáveis por estabelecimentos em áreas de risco de febre maculosa. O objetivo é esclarecer o que esses profissionais devem fazer para atender a lei sancionada na semana passada, que determina que a comunicação de risco deve ser feita antecipadamente aos clientes, fornecedores e trabalhadores que estão expostos em eventos. E olha, essa ação vai ser na quarta-feira das 9h às 11h da manhã no Salão Vermelho da Prefeitura de Campinas. A ação é de graça e para se inscrever é só acessar o portal da Prefeitura Detalhes.